Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. O CEPER sindicato participou na manhã da segunda-feira, 6 de novembro, de uma reunião com a Secretaria Estadual da Educação para propor um calendário de recuperação das aulas que já estão paralisadas há mais de 68 dias, como uma das dez contrapropostas de negociação para o fim da greve. Durante a reunião, professores sugeriram interromper as aulas no dia 15 de janeiro de 2018 e retornar ao ano letivo de 2017 apenas em março. Com isso, o ano letivo de 2018 começaria atrasado. Em nota, a presidente do CEPER, Zelenir Aguiar, afirmou que manter as aulas durante todo o verão seria prejudicial aos alunos, por isso a categoria reivindica 45 dias de férias entre janeiro e fevereiro. Por enquanto, os alunos precisam recuperar 68 dias de aulas, contudo o número deve aumentar já que a categoria segue paralisada. Após o encontro, professores seguiram para a Praça da Matriz na capital, onde foi realizada uma vigília.